Salve gurizada, hoje estamos aqui para mais um vídeo, depois de muito tempo sem gravar, estou aqui de novo. Hoje estamos na ilha dos bares, estamos tirando as poeiras deles com uma água, passando uma água. Estamos lavando eles aí, eles estavam no pátio e agora vai ser passar água neles ali e voltando para o ratão de novo gurizada. Mas é isso, peço para vocês deixar o like e se inscrever no canal, compartilhar para os amigos que querem gostar. E é isso né gurizada. Vamos estar voltando meio de boa, sei que para os vídeos, mas vamos voltar ainda. Estamos aí com o Valmetão 985, com Goncha FL, alguns conhecem. Vamos passar uma água no bicho velho aqui. E é isso aí gurizada, vamos travar aqui o freio e já volto com vocês. Aí gurizada, os pallets ali, vamos passar uma água neles, tirar tipo o capim que fica aí, poeirinho, umas pedrinhas. É isso aí ó, o Valmetão está aí e vamos mudar ali né. Chama. Gurizada, não vou filmar tão assim. Deporto né que vai que, moia o telefone né, o celular, sei lá né, vamos ver. Para tirar mais essas folhas assim, esses capim que fica né, que tipo, fica um cisquinho né, o outro aí ó. Que nem a gente tem família que tem um cisquinho ó. Passou a água aqui, tirou. Tá pronto gurizada. É para tirar a sujeira né, a poeira que fica aí, tipo esses debaixo que fica na terra ali ó. Fica a terra embaixo para tirar a terra né. Mas é isso né gurizada. Vamos voltar devagar e ir com os vídeos. Faz tempo que eu não gravo né. Vamos voltando aí, de boa. Na calma aí ó. Para ver como que vai o ritmo dos vídeos aí. E já compartilha gurizada, se você gosta de assistir o conteúdo. Daqui um dia tem que colher esse ó. Palmetão. E é isso aí. Mas é isso gurizada. Valeu. Até o próximo vídeo.